A tecnologia 5G vai levar integração digital para mais de 5 mil municípios brasileiros. Quem comenta é Ricardo Caldas. 2021 vai entrar para a história do Brasil como o ano das telecomunicações. De fato, foi feito neste ano o maior leilão da história das telecomunicações do Brasil. Só para dar uma dimensão para o nosso telespectador do que significou este ano, cabe lembrar que foi arrecadado em torno de 47 bilhões de reais. Essa arrecadação só foi inferior àquela ocorrida alguns anos atrás com o leilão do pré-sal, onde se chegou a um valor astronômico de 70 bilhões de reais. Mas, para ficarmos apenas dentro da área de telecomunicações e para mostrar ao nosso telespectador o avanço dos valores também, o leilão do 3G, por exemplo, rendeu em torno de 7 bilhões de reais e o leilão do 4G chegou a movimentar em torno de 12 bilhões de reais. A privatização da Telebrás, por exemplo, ocorrida já há algum tempo, gerou em termos de valores 22 bilhões de reais. Mas, nada disso importa. O que importa realmente serão os investimentos que chegarão no país em função do 5G. O 5G, como nós sabemos, é considerado a tecnologia de última geração. Ela não é apenas um avanço em relação ao 4G, mas é uma nova forma de tecnologia que interliga, inclusive, as coisas. E ela se propõe, justamente, entre outros, a fazer essa conexão entre objetos, a chamada internet das coisas. Então, apenas para dar um exemplo, um carro que já possui hoje uma série de sistemas de Wi-Fi, Bluetooth e tudo isso, quando ele chegar na casa do seu proprietário, veiculado, dirigido ou não, automaticamente a garagem saberá disso e levantará a porta ou abrirá os portões para a chegada do carro sem nenhum contato humano, apenas por programação. E aí, um outro componente importantíssimo relacionado com o 5G, naturalmente, é a inteligência artificial. Então, a conexão da inteligência artificial com a internet das coisas vai mudar a forma com que nós lidamos com tecnologia atualmente. Além disso, um outro ponto a destacar é que as empresas vencedoras no leilão do 5G, elas assinaram compromissos, entre os quais a gente poderia citar levar a 5G para todas as capitais com mais de 30 mil habitantes, garantir, pelo menos, o 4G nas rodovias federais e naquelas localidades ainda sem conexão e implantar uma fibra ótica em locais com pouca ou nenhuma estrutura de conectividade. Ou seja, é o Brasil entrando, então, no século XXI com o pé direito.